Namastê, pessoal! De tempos em tempos eu faço um vídeo respondendo as perguntas dos inscritos. Algumas eu respondo no próprio campo dos comentários, outras por e-mail. E aquelas mais complexas, ou que eu vejo que é a dúvida de muita gente, eu deixo para responder em vídeo. E eu selecionei três perguntas aqui que eu achei muito pertinentes. E que são perguntas que complementam vídeos que eu já fiz. E eu gosto desse tipo de pergunta, que complementam o conteúdo que eu já fiz, né? Ou que seja sobre algo específico, que eu não falei no vídeo sobre o tema específico. Porque tem gente que vive me perguntando coisas que eu já respondi em vários vídeos. Em algumas ocasiões eu até respondo, né? Não tem por que ignorar. Mas às vezes se a pessoa simplesmente dá uma procurada aí no canal, que aliás é algo simples de se fazer, vão ver que muitas dessas perguntas já foram respondidas. Mas essas que eu selecionei não foram. E é exatamente por isso que eu selecionei. E tem uma quarta pergunta que eu selecionei que é sobre... Energia, que é um assunto que eu nunca abordei. Eu já vou responder aqui também. Antes, eu gostaria de lembrar sobre o Apoia-se. Quem puder dar uma ajudinha lá, pra ajudar na manutenção do canal, salva nós aí. Tem o clube de canais aqui do YouTube também, onde você recebe vários benefícios em troca do apoio. É uma alternativa aí, né? Tem gente que não gosta do Apoia-se ou não confia. Então tem o clube de canais, tem o PayPal aí também. A opção é que não falta pra quem tiver interesse em ajudar. Porque aqui só tem conteúdo de qualidade e gratuito. Diferente de alguns canais aí que cobram pelo conteúdo e depois acaba sendo conteúdo raso ainda por cima, né? Só quer extorquir as pessoas. Enfim, chega de enrolação e vamos direto pras perguntas. Fale sobre o grau 33 da maçonaria. Por que muita gente fala tão mal desse grau como algo ruim e até mesmo alguns ex-maçons? Essa pergunta aqui é conveniente, porque no vídeo onde eu falei sobre a maçonaria, eu não citei o tal grau 33, tão famoso aí, né? Então fica aqui como complemento. E quem nunca viu esse vídeo, eu recomendo que veja, porque ele é antigo. Então o pessoal que chegou recentemente no canal pode nunca ter visto. Ele tá nesse card que vai aparecer em cima aqui. E também na descrição. Muita gente tem uma visão negativa sobre o grau 33 da maçonaria, principalmente os religiosos aí, né? Muita gente vê até a própria maçonaria em si como algo do mal. Mas eu já expliquei naquele outro vídeo que não tem nada a ver, isso aí é besteira. Mas não tem nada demais nesse grau 33 aí que falam não, viu? Ele é apenas simbólico, só isso. Na maçonaria existem três graus. O grau de aprendiz, o grau de companheiro e o grau de mestre, isso só. Depois disso, existem graus opcionais, caso a pessoa queira adquirir. Graus simbólicos, filosóficos. São graus de estudo que vão de 4 a 33 e são apenas títulos. São como se fosse medalhas de honra ao mérito que o maçon recebe. Mas pra ser o grão mestre da ordem ou ter influência lá dentro, não é preciso ser grau 33, não. Basta o terceiro grau de mestre. Obviamente que tendo grau 33, a pessoa vai ter muito mais facilidade, né? Em ser o grão mestre, vai ter mais respeito, vai ser mais bem visto lá dentro. Mas não é o requisito. E também grau 33 só existe no chamado rito escocês antigo e aceito. Um dos mais famosos aí no mundo. Fora esse rito, tem vários outros também. Tem o rito de York, o rito brasileiro, o rito moderno. E nesses outros ritos, o sistema de graus é diferente. Tem rito que tem 12, tem rito que tem 9. Por exemplo, nesse de 9, eu não lembro exatamente qual rito que é, mas só pra usar como exemplo. Cada um desses 9 graus é muito mais difícil de se adquirir do que os 33 do rito escocês antigo e aceito. Mas, a partir do momento que o maçom adquire o grau 9 aí, que é o grau máximo nesse rito, é como se ele tivesse o 33 do outro, do rito escocês antigo e aceito. Então, a única coisa que muda é a forma de numeração. Então, o grau 33 não quer dizer nada, não. Isso aí é falácia de fanático religioso que diz que os maçons são do capeta ou que controlam o mundo, sabe? Que eles são os Illuminati e essas besteiras todas. Ou o papo de gente mentirosa. Na TV mesmo, aí tá cheio de ditos ex-maçons, né? Na internet, que falam mal da ordem, que diz que revelam segredos da ordem. E coisas nesse sentido. E aí, vocês têm que tomar cuidado com isso. Primeiro que falar, qualquer um fala. Muitos desses ditos ex-maçons aí nem são, nem nunca foram maçons de verdade. E mesmo entre os que são, é difícil você achar um ex-maçom grau 33. De verdade. Existem alguns sim, mas é gente que deve ter brigado feio com a instituição e passou a sair por aí falando mal. Ou por motivos egoístas, ou pra ganhar dinheiro, ou às vezes as duas coisas. Então é preciso tomar cuidado. Tem vários ex-maçons aí que estão por aí falando cada groselha que, meu Deus... Alguns são falsos maçons, outros podem até já ter sido mesmo. Mas grau 33 não significa autoridade nem nada. E ainda que significasse, como já dito, pode ser apenas gente falando mal da ordem, apenas pra acabar com a imagem dela mesmo. Igual aquele pessoal que termina um namoro e... Sai por aí e começa a falar pra todo mundo mal do ex, da ex... Tipo isso. E o fato de alguém ser maçom também não torna ninguém mais sábio nem nada, então... Vi seu último vídeo desmistificando a figura de Jesus. Onde você disse que Jesus era um avatar entre muitos. Seguindo essa linha de raciocínio, me questionei se a figura de Maria também não foi mistificada pela igreja. É claro que foi. O principal alicerce da igreja católica é as mentiras que eles criaram. Agora, a parte é verdade. A Maria também é um ser iluminado. Porque carregar alguém da magnitude de Jesus no ventre, molda todo o campo vibracional da pessoa. De modo que ela também se tornou divina. Ela ascensionou muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Agora, isso dela ser virgem, esse arquétipo é totalmente uma mentira. Aqui a gente entra numa discussão delicada, delicadíssima, que eu não quero impor pra ninguém. Mas dar a minha visão. Quem quer concorda, quem não quer não concorda. Não precisam sair xingando, dando dislike, comentando besteira igual a um bando de neandertais, não. Não tem necessidade disso. É só discordar na paz. Mas isso da Virgem Maria foi invenção da igreja, cara. Com o objetivo de ter controle de natalidade e também controle mental das massas. Com certeza, mistificaram a imagem dela. Assim como fizeram com a Maria Madalena, que durante 1500 anos foi vista como prostituta. Coitada. Só agora que esse Papa que tá aí, que tá reconhecendo que ela foi apóstola. Mas enfim, isso é um outro assunto também. Mas se a mãe de Jesus não era virgem, isso não muda em nada a pureza e a santidade dela. Nada. Nada. O sexo foi demonizado pela própria igreja. Então, como eu já falei, com objetivos de controle. Então, tem até vertentes e escritos apócrifos que dizem por aí que Jesus tinha irmãos. Agora, tem muita gente que viaja na maionese aí também, que é o pessoal da linha materialista, da ufologia aí, né? Que diz que Jesus era um extraterrestre, no sentido material da coisa, e foi fertilizado em vitro. E isso explicaria a virgindade da Maria. Mas, na verdade, isso é uma besteira sem tamanho. Além de ser algo desnecessário, espiritualmente falando. Jesus era, sim, um extraterrestre, no sentido de que veio de fora da terra. No sentido encarnatório. Mas, nesse sentido aí, todos nós somos. Então, e o fato dele ter nascido de uma relação sexual? Como já dito, não diminui em absolutamente nada a divindade dele. Nada. Seu caráter divino, assim como o da mãe dele. Que também se tornou um ser de luz. Se é que já não era. Onde é a morada do espírito dos animais? Enquanto não encarnam? Essa pergunta aqui, ela foi feita no vídeo sobre a missão espiritual dos cachorros. Que, aliás, está bombando de vírus. E eu agradeço muito por isso. Ao universo, né? E, é claro, a vocês que assistem. E, logo mais, eu vou fazer um vídeo sobre os gatos. Porque tem muita gente pedindo isso. Então, fiquem ligados aí. Fiquem de olho no canal. Ativem as notificações. Mas, respondendo aqui. Segundo o livro dos espíritos, os animais não ficam no plano espiritual como a gente. Quando eles morrem, eles já reencarnam quase que instantaneamente. Com o auxílio de entidades humanas. E cumprem essa tarefa. Se não fosse assim, eles ficariam como espíritos errantes. Alguns, poucos, né? Mas, alguns demoram pra reencarnar. Porque os espíritos mantêm eles no plano espiritual pra alguma outra missão de auxílio. Mas, são raros os casos. Originalmente, todos os animais vêm do reino dévico. O que é reino dévico? Você vai perguntar pra mim. Reino dévico é de onde vêm os espíritos dos animais e das plantas. Os elementais. Esses espíritos obedecem a outras leis. Fazem parte de outros projetos evolutivos. E tem um processo de evolução totalmente diferente. E eles já estavam no planeta Terra muito antes da chegada do ser humano. Muito antes. Milhões de anos. Talvez bilhões. Desde muito antes da era mesozoica. Que foi a era dos dinossauros, né? Que tem o período Jurássico, Cretáceo, enfim. O ser humano, nós, a gente só foi colocados aqui pra compartilhar o planeta com eles. Embora já tenha chegado destruindo tudo, né? A natureza, o ecossistema. Principalmente hoje, nessa sociedade do consumo que a gente vive. Mas eles estavam aqui primeiro. O ser humano só foi colocado aqui pra evoluir. O reino deva, inclusive, é muito maior. Porque ele está em todo lugar sob várias formas. A espécie humana é uma só. Agora, todo o resto que existe na natureza é do reino dévico. Então esse reino é infinitamente maior. Os ancestrais nossos, humanos, também eram do reino dévico. Os neandertais, o homeretos, os antecessores também. Os xamãs, mesmo, respeitam a natureza em todas as suas formas. Eles compreendiam que tudo tem um espírito. E ainda compreendem, né? Os poucos que restam. Até mesmo pedras e objetos inanimados, pra eles, possuem seus espíritos. Pra eles, tudo é manifestação de algo ainda maior. A quem eles chamam de o grande espírito. Ou, usando uma nomenclatura mais popular da nossa cultura, Deus. Tudo é Deus. Tudo faz parte de Deus. No hinduísmo, acredita-se que o ser humano pode reencarnar em um animal. Mas isso não é verdade. Talvez isso seja simbólico, no sentido de dizer que certos homens presos por muito tempo na roda de Sansara começam a se comportar como bestas, selvagens, animais. Que não se utilizam do intelecto, agem apenas pelo instinto. Daí, isso acabou sendo interpretado literalmente. Mas quem é do reino humano só pode reencarnar num corpo humano. E quem é do reino deva, num corpo dévico. Os orientais também dizem que existe todo um processo de evolução. Desde os vegetais passando pelos animais, depois humanos e cada vez mais vai crescendo e acendendo. Mas isso não é bem realidade. Pelo menos não da maneira como eles pegam. Tem um fundo de verdade nisso, mas... Eu acho que é melhor discutir isso num outro vídeo, não aqui. Cada reino humano, dévico, tem a sua função no universo. E certos animais, como cães, gatos, entre outros, cumprem o seu papel ao lado do ser humano. Não é que eles sejam feitos especialmente para nós. Ou que só existem por causa de nós. Muita gente interpretou isso naquele outro vídeo lá, mas isso tá errado. Eles só auxiliam a nossa evolução, assim como nós a deles. Do que a energia é feita? O que é energia? Deus é energia primordial? Existe uma energia primária? Essa pergunta aqui ficou uma misturepa. É claro que não foi a intenção de quem mandou, né? Quem manda uma pergunta, manda exatamente para a dúvida ser esclarecida. Mas, sem querer, aqui tem conceitos misturados. Porque o conceito de energia não é o mesmo na espiritualidade e na ciência. Indo por partes aqui. O que é energia e do que ela é feita? Na física, a energia é definida como simplesmente a capacidade de realizar trabalho. Só isso. Ou seja, a energia é um potencial que está acumulado, de alguma forma, de alguma maneira. E que se transforma em outras fontes de energia. Isso é o princípio da termodinâmica, que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então você tem uma determinada energia acumulada. E essa energia, dependendo da forma que for trabalhada, pode se transformar em energia cinética, em energia elétrica. E essa energia elétrica pode se transformar em energia luminosa, energia estática, energia térmica. Existe a energia nuclear. Então são processos de transformação. Isso de uma forma bem resumida. Agora, conforme a sociedade vai avançando, certos termos vão sendo modificados, apropriados. E passam a ter outros sentidos. Isso é questão de semântica. Hoje, quando a gente fala em energia, a gente fala em coisas. Forças, forças, coisas que envolvem tudo, sentimentos, energia do amor, energia do ódio, energia ruim, energia positiva, energia negativa, energia disso, energia daquilo. Quando a gente está em um ambiente com pessoas que a gente não vai com a cara, a gente fala que o ambiente está com uma energia pesada. Sabe? É uma adaptação do termo. Mas na física não existe energia boa ou ruim. Só existe energia. Aí vem a outra parte da pergunta do amigo aqui. Existe uma energia primária? Na física, sim, existe. Uma fonte de energia primária é toda forma de energia que existe na natureza antes dela ser convertida ou transformada. Simples. Agora, acredito que o sentido da pergunta tenha sido em função da espiritualidade, não da física. E aí vem essa outra parte aqui. Se Deus é energia primordial. Então tem uma maneira muito fácil de responder essa pergunta. Deus é tudo que existe. Essa pergunta aqui até se junta com a anterior, né? Onde eu falei sobre os devas e os xamãs compreenderem que tudo que existe é Deus manifestado em infinitas formas. Eu tenho até um vídeo já sobre isso que eu acredito que vai esclarecer muito mais essa questão. É um vídeo antigo também, então a maioria pode não ter visto. Eu vou colocar aí no card aqui e também na descrição, vocês dêem uma olhada aí. Mas voltando aqui. Se Deus é tudo que existe, então ele é sim a energia primordial. Mesmo sob o ponto de vista da física. Se ele é tudo que existe e se tudo veio dele, então ele é energia primordial. Se toda a energia da existência estava concentrada num único ponto, Essa energia então foi transformada de modo a se manifestar em infinitas formas. Os hindus chamam isso de Brahman. Os xamãs, como eu citei agora há pouco, chamam de grande espírito. Cada vertente chama por um nome. E os espiritualistas da nova era chamam simplesmente de universo. A existência. O que se chama de Deus é nada mais nada menos que uma nomenclatura. Só isso. Oriunda da cultura judaico-cristã. É uma consciência que está presente em tudo e em todos. Cada ser carrega dentro de si a sua centelha divina. Que a gente pode acessar através de meditação, oração, entre outras formas. Então é isso pessoal. Cliquei no gostei, no joinha aí. Porque se eu não peço vocês esquecem. E isso é muito importante, né? Até o próximo vídeo. Gratidão. 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 Gratidão.